Fala pessoal do Marcenaria Artesanato, beleza com vocês? No conteúdo que eu trago hoje para o canal, vou estar mostrando como fazer uma casinha para o seu animal de estimação. Aqui está um que eu adotei há alguns meses, está aqui. Então vou estar mostrando para vocês como fazer essa casinha. Eu estava aqui com alguns pedaços de compensado virola, já estava empenando e se estragando. Então resolvi cortar as peças para fazer uma casinha para essa criatura aqui. Peço que você acompanhe o vídeo até o final. Peço também desde já que você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, dê aquele like, comente aqui também. Não deixe de comentar, dê a sua sugestão. É isso aí! E aí Pronto pessoal! Como vocês puderam acompanhar agora há pouco o corte das peças, né? Aqui estão elas todas cortadas. Eu tenho as laterais, a frente e a traseira, a base inferior e os telhados. Vou fazer o corte, o vazado que seria a entrada e alguns cortes nas laterais que é para circular o ar dentro da casinha. Em seguida eu venho com o lixamento, a aplicação da laca seladora, vou decidir se pinto ou se aplico verniz e aí faço a montagem dela, da casinha e nos vemos no final desse trabalho. É isso aí! Tchau! 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 Cor ecologyzu! Tchau! 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 Bom gente, aqui está ela novamente, mas antes eu quero agradecer a você por estar aqui acompanhando este conteúdo. Neste momento a gata vai alimentar seus filhotes, e convida você para adentrar junto com ela, dentro dentro da casinha e acompanhar esse momento mágico de amamentação dos filhotes. A você que chegou pela primeira vez aqui, o convido para vir fazer parte desta comunidade, peço também que você convide seus amigos para que juntos possamos aumentar o número de inscritos aqui neste canal. No mais, um forte abraço a todos, deixo vocês com essa belíssima imagem que a Mãe Natureza nos presenteia neste momento. Legenda Adriana Zanotto